Mantenha o nosso espírito esportivo, social e... É uma felicidade muito grande por o América ter conseguido fechar com o Amaral. É um profissional que, aonde o América descobre formação, sempre são formações melhores possíveis e sempre destacando principalmente o espírito dele, de profissional que o é e de líder. A toa é um jogador que foi capitão, um exemplo, do Vasco na Copa, na CPF, até o campeão do Neymar. Tivemos informações, inclusive, vindas lá do próprio Japão, jogador exemplar. É um jogador dentro daquele perfil que o América procura e vai sempre buscar. A gente dá bozinhas, que mandou o Brasil mesmo. O contrato do Amaral até o fim do ano, já temos até uma conversa com o próprio Amaral e o empresário dele, que podemos até enrolar com o futuro aí, já está acontecendo a prova. O nosso sistema é muito bom. Legenda Adriana Zanotto